O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acaba rápido já Tá duro aqui Vai para o parque já Vai para o parque O Daniel é no parque Gostas de vir abrir o parque? Oh, dois Três horas Usa o tempo para praticar Nós vamos deploiar em breve O que é isso? Se claro que chega lá mais rápido para ir jogar a bola Se é mais rápido vão para lá e jogar a bola O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu e os rapazes dizemos que é o jogo da derrota Preparação é feita Nós vim para aqui para perder mais tudo O que é para ir para os outros jogos Vamos para cá, eu vou ver que o mano com dois Não está a espalhar de ajudar a bola Já faz O que é isso? 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 Você tem 5 segundos, boa sorte lá O que é isso? O que é isso? Tudo bem, soldado Marca a desligação para o squad É, chuchu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, saltar agora Não podemos chegar por fora Não podemos chegar mais por fora Não podemos chegar por fora Mas podemos ir aqui Por quê, para os cobitos? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que está indo? Próximo objetivo é eliminar todos os inimigos. Então, vamos a ver com a caixa. Eu vou pegar aqui Gostas disso? Para dar baita meus rapazes? Não, vamos ter aqui um D-Clear para os rapazes Eu vou limpar isso Vou deixar eu limpar isso Por aí, Ponto? Por aí, Ponto? Isto não dá para entrar? Rapazes, passam por o AI fácil, caralho. Requestando o recon, em frente. O que é isto? Isto parece que a cidade está a clir. Vamos passar aqui. Para ficar lá e passar uns X segundos, olha que ele arrebenta. É tipo timing. Eu vou ali já aquela casa, veja que isto está clir. Deixa-me lá ir buscar a jabeta de papel. Seu time fez para a zona de segurança. Merro. Uma casa está fechada, toda quitada. E aí, ficou bíta si da papel. Deixa-me lá ir às compras. Deixa-me lá. Vamos ficar já todos editados e é só ir acampar. Quer dizer, posso guardar. Já tenho munition box, o EV, armor plate. Era só escolher um sítio e já nem preciso de apanhar mesmo. Se quer, era comprar só armas aí para o mamar. Vamos lá. Compro logo as duas. RPK e Fennec. Pode estar aqui ó. Eu só tinha para o mar, olha aí mamãe, uma destas está no chão, 5 estrelas, a Fenex, vou comprar agora RTK, ataque é RTK, é, é, ouvi, olha lá ouvi um tiro a passar por mim, lá para cima, eu só tinha que ouvir um tiro a passar por mim, é bem, parece que tinha ouvido um tiro a passar por mim, ó visto, ó visto, vou meter um evi Eu não me vi, ficou lá, se calhar ficou lá, eu vou com o drone, se calhar. São três, um deles também na street acabou de entrar dentro de casa. Estão dois dentro de casa. Fodi os dois, fodi os dois. Com o drone dentro da casa, estou no resto de chão. Na outra porta de lado, aqui deste lado. Estão movendo aqui. Não estou a dizer. Se que eu acho que ele está indo até com os amigos, Bruno, não vou mentir. Não sei se são eles, mas... Estão os dois down, são só eles. Pá, eles podem ter self revive também, não sei. Ah, ele vai lá. Eu vou atrás. Eles estavam um tipo aqui na porta deste lado, já. Olha, fecharam a porta e tudo. O teu time está na zona de segurança. Aqui, aqui. Vem. Olha, na porta os dois. Os dois do Açores. Tenho self revive. Um deles entrou, está no Açores. Vamos arrastar. Em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. Está no smoke, em cima de mim. Vamos arrastar. Arrastar. Você vai morrer. Obrigado. Abra! Matem! Matem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, já acho. Também não. Eu não sei nem como eu estou. Por isso é que eu não sei se comprei. Se calhar não comprei. Pois. O que eu comprei, supostamente. Não, isso foi um que eu passei. Mas depois aqui na loja eu era suposto ter comprado um. Mas eu acho que deixei lá e nem reparou. Deve ter comprado. Subir, se quê? Onde é que é assim? Eu vou voltar lá para baixo. Já estou cá em baixo. Eu estou aqui. Não, não é que é assim que ele não se suportou. Eu acho que ele ainda fugiu. Você sabe quando eu passei, eu quero uma vida. Mas eu não sou, eu quero pegar na loja. Eu vou voltar lá para baixo. Eu vou voltar lá para baixo. Eu estou aqui para baixo, mas eu estou com essa parte. Eu fui aqui para baixo. Ia dizer isso, que ir ali à cena da compra, ver se consigo Encontro UV Já agora O que é isto? Aqui em cima Isso é nosso Ai ai, o canto é o UV Um helicóptero abrazado Tá vazando, tá sozinho Não 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 Olha Olha Estou sempre tapando! TCP Está gelapé! Eu vou lutar de Shadow e abertar o Sniper Um gajo de paraquedas ali Olha olha que ai! Foda-se! Eu até ouvi um gajo aqui ao pé de nós Nem colocou o Mike aqui caramba Aqui está os outros Um está assuríssimo Um dos está assurizado Um dos dois Ah a sério? Foi o timing Eu fui no ultimo mesmo para o timing Mas eu cheguei ao V aqui Um dos dois Você tem que lutar para obter o retornamento É isso foi o timing Literalmente estou à espera Um dos dois E era o que ia acontecer. O que foi o time, o que foi o time, eu fui o ultimo assim de lá e mal que se cheguei ao pé a pé, os gás começaram a disparar. Eu vou agora. Eu vou agora. Eu vou agora. Eu vou agora a pé. O meio está na ponta. Calma. Estava a ver que ele nasceu na ponta. Ainda dá o lento. Aqui para a esquerda. Eu tenho que ir para o chão. O que está indo? O que está indo? O que está indo? A sua equipe chegou a ser a zona segura. Não se encontre. Eu tenho que ir. Aqui para ir. Aqui para ir. Aqui para ir. Não tem algo não, não. Aposto que aquilo deve estar aqui. Olha, falar nisso, claro que está lá, a gente não sei nada a compra, não é? Não. Gaste de paraqueles naquele prédio. Gaste aqui atrás desta cena de gasolina. Pelo menos uns pontos a fugir para ali. Isto vai ser duro. Posso sair? Saís. Um gajo mesmo aqui a cair à nossa frente. Estão bifando a cena da compra. Enfimido. 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 É, é. Não vai da gente aqui. Eu vou lá tentar ir de safado. Estamos mortos. Enfimido. Estão botando a chuva para mim. Volta para aí. Estou indo para aí. Eu fui chamar só o Queso de voltar. Temos um loadout atrás, não é? Estou levando a chuva. Já sabe aí de nós. Ok, anda, anda comigo. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Estou batendo na zona do mesmo. Enfimido. Não é? Estou levando a chuva. Estou levando. Estou levando. Estou levando. Aonde? Eu não vi plato nenhum mas isto não é plato. Aonde está chegando. Aonde está chegando. Aonde 25 resta. O que está chegando? Deportou desse nouns. Vamos olhar por life. provavelmente a uma parte dos teclas, não relaxa o som do fogo. É bom o cabra Também não, não tenho HP Olha o meu equipo Galvez aqui Eu ouvi Estamos na direita direita Onde está nossa casa? Onde estávamos Vai acabar a arma, caralho Dá-se para de merda também Que isso vai fechar no momento O único bolsito que eu já estava tomando Queria um DMZ O que? 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 Eu, quem? Não, não, não. O que é isso? 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 O meu único medo é se eles cagarem. Eu ainda meteria um bravo. E à toa no nosso ranking. O que é isso? 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 ...completos. Está na cubica atrás. Olha, anda cá, vem ao pé de mim. Alô? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Vem me dar conta, bro. Ele estava bem focado naquele gajo que eu vi. Ele também. Tive uma sniper toda aqui, tá? Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Ele está aqui. Ammo depo. Be advised, intel has located multiple strongholds. Postal UAV overhead. You've got gas coming in. It's setting claymore. Cover, deploy! Postal UAV active. Your team made into the safe zone. Eu tenho uma sniper toda aqui toda, supostamente. PNAVAULT Se dermos todos o dinheiro que nós temos, conseguimos ir comprar um munición box. Lá, acho que é de 2000 dinheiro. Gajo aqui, nesta casa, na outra cena da ponte, só tem armor box aí, aqui é o que eu vi. Gajo ali, é a onde eu pinguei está a gajo ali, no último andar. Já pode ter tido, deixa eu te ajudar. Está lá ainda na janela, está lá com o amigo, um deles te chego. Enfimido de soldado, vindo. Estavam aqui nesta casa. Um deles deixou de paraquedas, podem já ter basalha. Eu acho que o outro é alguém. Acabou de chamar o Tropa, ouviste? Eu fico aqui a olhar para esta foto. Ele chamou o Tile. É o que eu só preciso. Tome, ele chamou o Tile. Entra. E aí? Está caído? Ele chamou o Tile. já 3 1 1 2 1 Ei, mano tu madre tu madre puta Ah... Você tem o gás de inbound, a zona de abertura está se aproximada. Aqui do lado esquerdo Estou a ouvir escadas Eu acho que ainda sei se isto tem entrada por outro lado assim, não é? Não tem, não é? Estão sequentando no telhado É isto que eu estou a pensar, é, no telhado Abre a porta? Está Abre a porta 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 o helicópter aqui pessoal bom dron bom dron tom todo cuidado com o bom dron não me apetece que ir para o outro bom dron entrou bem eu estou a surto estou a meter platos em certo o seu grupo é enviado para o gulag, eles lutam para preocupar para o de volta Acho que sim. Olha. Abriram porta à chuva. Estou subindo já. Não tenho visão dessa porra. Pode estar sozinha. Entre o outro está-se viscadas. O inimigo passou por aqui. Se conseguias vir cá dar revive. Ele acabou de chamar o Tropio. Vem cá para cima. Se conseguias dar revive. Espero que eles subam a porta agora. É que é. É que nós vamos. Sim. Nós também vamos ter que dar gosto da merda é essa. Acabou de chegar um paraquedas. Vamos ter que ir. Mas eles estão cá. Dez Pearcer. Não é doença para trás. Sociedade! Não, não. Sai, sai, sai. Veja. zą Mano, já está aqui. Eu não sei tchau. Até que saiu. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida de todo o que é isso... O que é isso? E aí E aí Vamos para o Alpsharif, Chahir, para que esteja a manhã do chão. O que é que se passa aqui? Continua o chifre. Não estiver na stream não estou ouvindo. Um garoto acabou de tocar aí também. Sit down dog. O que foi? 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 Coinde de ser no cifre. Ele já tem que por aqui nunca mais. Coge isso. Ou seja, o dita? O que vai lá? O que for? Não me deixou. close. Não. Não. Qualquer um? Redemption in death, kill from here, an iron release from where you came Fail, and your corpses will feed my dogs Put a s**t Estou ganhando a caravan, caray... I just hit the last two of them What the f**k, I just hit the s**t I just hit the s**t I just hit the s**t Where are you from? Where are you from? Where are you from? I just hit the s**t I just hit the s**t if I hit the ! O que é isso? O que é isso?